Olá, família! Sou a professora Josiane Marani, professora da Rede Municipal de Itapevi. Espero que todos estejam bem e aproveitando as atividades propostas para a turma de Pré 1 e Pré 2. Hoje trago para vocês um poema bem legal de Cecília Meirelles, O Menino Azul. Inicie a história pelo título, sempre apontando o dedo. Manuseie o livro de maneira que a criança associa a imagem ao que foi lido. Procure ter uma entonação de voz. Isso é muito importante. Agora vou ler para vocês uma estrofe desse poema. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Continue a leitura, sempre manuseando o livro e mostrando as imagens. Após a leitura, converse com a criança sobre o poema. Faça perguntas como o que achou, o que mais gostou, qual a parte do poema que mais se interessou. Após isso, peça para a criança, numa folha de sulfite, escrever o título do poema e fazer um desenho bem bonito. E agora vamos para a segunda proposta. Nessa segunda atividade, vou propor a vocês que leiam novamente o poema junto com a criança, peça para que a criança recite cada estrofe desse poema. Brinque com a criança de recitar, exercitando com a criança a entonação de voz, o ritmo, por exemplo. Peça que a criança recite em voz fininha ou grossa, rápida ou lenta e assim por diante. Nesse poema, o menino azul tinha um desejo, que era um burrinho para passear. Peça para que a criança desenhe um bichinho que era queira passear. Esta atividade estimula na criança ideias, sentimentos, expressões, que isso é muito importante. Nossa última atividade é a caixa de brinquedo. Então, numa caixa, você junto com a criança vai colocar vários objetos. Por exemplo, brinquedo, alguns brinquedos, um botão, uma batatinha. E aqui eu estou colocando também algumas figuras. Depois de colocar na caixa, feche a caixa, peça para que a criança retire um dos objetos da caixa. A criança vai retirar, mostrar para a pessoa que está ao lado e vai pedir que essa pessoa cante uma música ou recite um versinho que tenha o nome desse objeto. Se souber, fica com o objeto. Se não souber, devolve na caixa. Ganha a brincadeira quem mais conseguir objetos. Após a brincadeira, você junto com a criança pode estar realizando com ela uma lista de todos esses objetos. Essa atividade estimula a linguagem oral e escrita da criança. Bom, essas foram as atividades dessa semana. Espero que tenham gostado. Se divirtam, compartilhem com a família, os amigos e até a próxima.